Ok. Bom, foi um seminário excepcional, porque ele contou com uma cobertura muito ampla da questão do concurso público de arquitetura, mas não se limitou a isso. Ele contextualizou o concurso no âmbito das contratações de projeto e de arquitetura no serviço público. E aí que está a questão. É quando se contrata o projeto, e na legislação atual brasileira, a contratação do projeto é muito mal feita. Ela está regida por um regime que privilegia a construtora como definidora dos espaços e das construções. E o concurso, então, numa circunstância como a atual, não pode prosperar. Então, por isso, essa junção entre concurso e revisão da legislação através da 866, que o deputado Busato colocou com muita propriedade, e que o auditor Fernando Camargo, do TCU, também fez uma exposição magnífica, coroou com as demais exposições do presidente Haroldo Pinheiro, da Cristina Garceis, do Janot e do Thomas, representante da Eslovênia, com as experiências na França, com as experiências da UIA, com as experiências do Brasil, e que nos dizem que o concurso realmente é um instrumento poderoso de qualificação da obra de arquitetura, do espaço construído e, portanto, da cultura, mas que ele precisa, para prosperar, ter essa revisão de legislação, que é o grande empenho que os arquitetos brasileiros agora estão envolvidos. Nós precisamos rever a lei para que a arquitetura corresponda aos desafios nacionais. Ótimo.